E aí galerinha, beleza? Estamos aqui em Tapecerica da Serra com a galera do Cupim de Ferro Viemos fazer a trilha do camel, buraco do camel Estamos entrando agora, choveu pra caramba a semana inteira Vamos ver o que vai dar Curta aí, vou acompanhar Vai cá, vai cá Vamos ver 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 Vamos ver